E eu tô fazendo a unha do pé e da mão, e já tirei a cutícula, e agora eu tô escolhendo qual esmalte que eu vou usar. E esses dois aqui são novos. Que eu comprei dessa marca Color Fashion, não conhecia. E esses dois aqui são novos, que eu comprei, não conhecia essa marca Color Fashion. Comprei essa cor rúbia cintilante, e 100% cacau cremoso. E aí eu tô em dúvida em qual que eu vou passar no pé, se eu passo esse. O pérola da Risqué, ou se eu passo esse da Dylos Rosa Açaí. Ou esse aqui também da Risqué, o Veludo Rosé. E na mão eu tô pensando em passar um desses dois. Ou esse da Dylos Red Velvet. E aí eu vou fazer aqui, e depois eu mostro pra vocês o resultado. Então, o resultado das unhas da mão ficou assim. E eu escolhi o Red Velvet da Dylos. E eu passei duas camadas, e depois o Top Coat por cima. E ficou com uma cobertura perfeita, e com um brilho intenso. E agora, em outro lugar pra vocês verem melhor, com a luz, a cor do esmalte. E nas unhas dos pés, eu escolhi o esmalte da Risqué, o Pérola mesmo. E ficou assim. Então, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de clicar em gostei, e se inscreverem no canal. Beijos, e até o próximo. Tchau!